Mato A Confecções, trazendo pra você preços que você não vai acreditar, mas não vai acreditar, mas não vai mesmo. Esse é o Naje, você que faz essas coisas lindas? Eu faço tudo isso. Dá uma olhada. Você sabe quanto está custando este blazer em seda javanesa? De 8.500 cruzeiros por 2.900 cruzeiros. Mentira. 2.900 cruzeiros mesmo. Não acredito. É. Aqui na CGO, 2.900. 2.900, um blazer, tanto preto quanto branco, em seda javanesa. Ele só trabalha com seda javanesa e viscose. Pantalonas e saias, por quanto? Por 1.990 cruzeiros. Só podia ser na CGO, que você sabe. Rua Augusto, 81, esquina com minhocão. Vem, se você perder essa, você vai se arrepender. Blusinhas cavadas, olha, tem tanto lisas quanto estampadas, né? Exatamente. Vão sair quanto essas blusinhas? 9.900. 9.900 cruzeiros. 9.900 cruzeiros. 9.900 cruzeiros, vem gatas? Também 9.900 cruzeiros. E essas aqui, hein? Essa é a última promoção, com as 200 primeiras clientes que chegarem aqui. Sabe quanto? 4.900 cruzeiros. CGO, o melhor preço do Brasil. Não tem.